Música Os três reis magos, um presente pra Jesus Oi, o Natal está pertinho demais E você, já escolheu o que vai dar para Jesus? Então, vou te contar a história de três homens muito inteligentes Que levaram presentes pra Jesus Mas primeiro, estaremos com os corações reunidos Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Pra começar do começo do início Esses três homens eram reis Sim, Pererim, eram três reis magos Da Pérsia Que era uma cidade um pouquinho distante de Jerusalém Mas era um reino muito conhecido Os reis ficaram sabendo que um profeta ia nascer Um menino pra lá de especial E então, eles saíram em viagem para encontrar essa criança Uma linda, brilhante estrela no céu Guiava eles Quando chegaram em Belém Foram falar com o rei Herodes Pensando que eles sabiam alguma coisa Pois achavam que Jesus ia nascer em um lindo palácio Mas que nada O rei Herodes nem imaginava o que estava acontecendo Ele até pediu que quando os reis magos encontrassem o menino Voltassem para contar onde ele estava Para que todos pudessem adorá-lo Hummm Mas que era uma lorota Isso era Mentirinha da braba Porque o rei Herodes queria mesmo Era matar Jesus Para não perder seu reino Que triste Então Sem informações Os reis magos seguiram viagem Entraram em Belém seguindo a estrela E finalmente encontraram Jesus Lindo, lindo, lindo Todo enroladinho em faixas Dentro de uma manjedoura O local mais simples do mundo Com Maria E com José Nossa Que os reis ficaram muito felizes E admirados Acho que até Pensaram que estava tudo mais que perfeito Que só podia ser assim Que o rei dos reis O Salvador Deveria chegar Então Os reis se aproximaram Um a um Para entregar seus presentes Um deles Chamado Belchior Trouxe ouro Presente para a realeza Outro Chamado Gaspar Trouxe incenso Presente para Deus E o outro Chamado Baltazar Trouxe mirra Ervas de cura Prevendo O quanto Jesus ia sofrer Mas depois de ressurreição E não acaba por aí Um anjo avisou Para os reis Voltarem por outro caminho Para não avisar Herodes Porque Herodes Não era um homem bom Os reis ouviram E obedeceram Para proteger Jesus E essa história Não acaba por aí Mas outro dia Eu te conto mais O importante É saber que os reis Não deram somente Três Presentes a Jesus Deram muito mais Coisas mais importantes Coisas que não podemos Tocar Deram amor Confiança E proteção Presentes que nada Pode comprar Não tem preço E deram tudo De coração Hoje A mesma estrela Que guiou os reis magos Continua a nos guiar Sim Piririm Nos guiar para Jesus Que vai nascer no Natal Jesus Que é o nosso Verdadeiro Presente Pois ele nos ensinou E nos deu a salvação Nos deu vida nova Então Voltamos A pergunta Do início De nossa conversa Ao receber Jesus O que você vai dar Para ele? Sabe Jesus nunca pede Muito Não pede Presentes caros Ouro Não pede Presentes difíceis De conseguir Incenso Não pororom Jesus Vem pedir De presente O seu coração Vem pedir Um gesto Concreto De amor Vem pedir Que você Faça as pazes Com alguém Que não está falando Ou Ajude alguém A fazer as pazes Com outros Peça A seus pais Para doar Um quilo De alimento Dê um brinquedo Seu A quem Pouco tem Ajude Em casa Faça suas tarefas Sem reclamar E Na noite De Natal Pense Em Jesus Faça uma oração Do coração Agradeça Pelo que tem E também Peça Por todas As crianças Principalmente Pelas que Mais precisam Esse É o presente Que Jesus Ia gostar Verdade Verdadeira Muito de montão De receber De você Será que você Pode dar Esse presente Eu tenho Certeza Que sim E por falar Em oração Chegou Nossa hora Vamos Jesus Menino Deus Ouve os pedidos Meus Que nada Falte No Natal Do meu irmão Principalmente Amor e pão Que todas As crianças Tenham lar E bons adultos Para amar Amém Que Jesus Te abençoe Nossa Senhora Te guarde E te proteja E que o seu O nosso Natal Seja Como Deus Deseja Feliz Natal Ah Para terminar Envie o link Desse colega Bem legal E se inscreve No canal Tchau Tchau Tchau